Que tal contar com o seguro pro seu carro que tem a cobertura submedida? Já pensou nisso? É melhor do que contar com a sorte, né? Hoje vamos conhecer a história dos gêmeos Henrique e Eduardo. Esse é o Henrique e esse é o Eduardo. Eles sempre foram muito parecidos. Já usaram roupas iguais, tiveram os mesmos gostos musicais, os mesmos carros, mas na hora de cuidar do que era deles, sempre foram bem diferentes. O Henrique sempre foi muito precavido. Já o Eduardo, ele não pensava muito no dia de amanhã. Um dia o Henrique fez um seguro com a gente. De início ele pensou em pegar um seguro básico que já cobre contra um monte de imprevistos como colisão, furto e roubo, eventos da natureza e muito mais. Mas o que deixou o Henrique realmente surpreso foi descobrir que podia acrescentar outras coberturas de acordo com as suas necessidades. O Henrique, que não é bobo, não perdeu tempo. Ele incluiu conserto ou troca de lanternas, vidros e carro reserva pra não ficar na mão. Já o Eduardo, a única cobertura que o carro dele tinha eram as folhas que caíam das árvores e cobriam tudo. O Henrique vivia alertando o irmão. Eduardo, não conta com a sorte, cara. Faz logo um seguro, assim você fica mais tranquilo e ainda aproveita várias comodidades como guincho, motorista amigo e muito mais. Tudo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que é pra você não ter preocupação em momento algum. Olha como é fácil. É só entrar no site e fechar contrato via chat mesmo. Ou então pelo telefone da central. Se você quiser, ainda pode fazer uma simulação e ter uma ideia de como o seu seguro vai ficar. Depois eles entram em contato rapidinho pra acertar os detalhes. Mas o Eduardo, ah, o Eduardo, preferiu continuar contando com a sorte. Mas aí aconteceu o que ele não esperava. Ah não, Eduardo, e agora? E você? Tenta se colocar no lugar do Eduardo. Imagina perder o carro que você batalhou tanto pra conquistar só porque não tinha seguro. difícil, né? Ainda bem que a gente tá aí pra te ajudar. Hoje, Henrique e Eduardo tem os mesmos carros no nosso seguro. Agora ficaram ainda mais parecidos. E você? Não conta com a sorte não. Faça logo um seguro. Assim como é pro Henrique e pro Eduardo, o nosso seguro alto é pra você sim. Tchau. 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 Tchau.